Boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia, independente do horário que você está com a gente, seja muito bem-vindo ao nosso barquinho. Obrigado, uma vez mais, pelo privilégio de adentrar o seu lar, por poder, uma vez mais, na companhia de Jesus, na companhia de Maria, estar contigo, ajudando a cuidar de você, do seu coração, da sua vida, sem a pretensão de que sejamos a cura de nada, porque a cura habita em você, mas quem sabe uma palavrinha que hoje pode despertar para essa verdade, não é? Então, sejam todos muito bem-vindos, meus queridos. Boa noite, Aninha, boa noite, Tales, boa noite, Rica, um abraço, Ângela, boa noite a todos, a gente já mandou um boa noite aqui, boa noite, Tamires, Lúbia, querida, boa noite, Lívia, Fátima, boa noite, Felipe, abração, irmão, boa noite, Elzi, boa noite, Denise, Dalva, Vanessa, Pop, um abraço, querida, Felipe, Aninha, boa noite, boa noite, Adilson, Capóia, boa noite, Ângela, boa noite, Ma, Mafer, boa noite, Maria, um abraço, querida, que bom você aqui, Tiagão, um abraço, querida, querido, irmão, Boa noite, meus queridos, Fabiã, Rita, Dona Delorme, um beijo para a senhora, Alex, como é que você está, irmão? Mari, Noemi, Débora, querida, que bom você aqui, um beijo para você, Débora Espaduto, minha irmãzinha querida, sigam o Instagram dela, tem muita coisa linda lá. Boa noite, Ana, boa noite, André, Maura, boa noite, Neia, boa noite, Fabi, Rosimeire, Sandra, Janice, Vales, Kaline, gente, que família linda. Boa noite, Danila, boa noite, Dri, Fabrício, Eloísa, Laurinda, Rita, Karina, quanta gente, que coisa boa, gente. Como é que vocês estão? Boa noite, Henrique, Lucília, boa noite, Regina, Roseli, Ana, Maria, Ju, boa noite, Ju, boa noite, Ju, boa noite, Jajá de Perdizes, Dri, Dri, um abraço para o Miguelzinho, João, Marcos, um abraço, querido, Sandra, Lora, Gina, Vicente, Dilsa, quanta gente, meu Deus. Que bom que essa família hoje está firme e forte aqui, né? Pessoal da Marca dos Sonhos, receba o meu beijo, meu carinho, Suzana, Fábio, abração aí para Campinas, querido, Sandra, Regina, Fer, Helô. Eita, coisa boa, Jerusa também, graças a Deus, Teozinho tá bom, hoje tá bem enjoado. Mas é assim mesmo, a gente também, né, tem dia que tá meio enjoado, ele também tem o direito de tá. Boa noite, Fer, Cristina, boa noite, Jaína de Oliveira, Formiga, né, Vaninha, Daniela, Rosana. Eu vou, meus queridos, tá todo mundo bem aqui, viu? Espero que vocês também estejam bem, felizes, espero que estejam preparados para a navegação de hoje, né? É engraçado que eu tive a sugestão de muita gente, né, muita gente pedindo em prol de entes queridos desencarnados, né? Pedindo para a gente fazer prece, pedindo para oferecer uma homenagem, um pensamento. E aí, vocês lembram, gente, que eu comentei, né, sobre as duas cartinhas que vieram, né, tanto lá na Mayra Rocha quanto no Júlio Carvalho, falando desse momento da live, né, que tem sido aí um momento de conexão entre este plano e o outro, né, no sentido dos nossos entes queridos que já partiram, muitos estarem conosco neste momento. Então, eu pensei de, de repente, por sugestão de uma canção que várias pessoas me pediram, né, que eu nunca cantei aqui, é uma música nova, fazer esse momento de conexão nesse início, né? O tema de hoje não é esse, mas acho que o momento é sempre, é sempre válido, né? Então, nós vamos começar a nossa live de hoje reafirmando esses laços, né, entre os dois planos, entre quem está aqui, entre quem já se foi e está em outro plano, né? Vou aproveitar para oferecer esse momento para minha querida irmãzinha Ângela, né, que partiu. Eu fiz aquele videozinho, né, e a gente sentiu a necessidade aí de uma homenagem, né, como todos aqui são amigos do barquinho, também era uma passageira que acompanhava do lado de cá e agora está acompanhando do lado de lá. Então, Ângela, se você está aí no plano espiritual, irmã, acompanhando a live de hoje, receba meu beijo. Eu sei que daí tem coisa muito mais interessante para ver, mas quem sabe deu saudade de você estar aqui com a gente hoje. E assim também o teu ente querido, né, que já partiu, seu amigo, sua família, seu filho, sua mãe, seu avô. Então, vamos fazer essa conexão bonita, né? Vamos sim, que eu tenho certeza absoluta que eles também vão sentir no coração. Então, vamos lá, meus queridos. Quem está chegando aqui hoje pela primeira vez, receba meu beijo. Meu carinho, meu abraço, viu? O abraço de Jesus, de Maria. Hoje, mais uma vez, a gente reafirma que a gente preza pelo amor, tá? Então, dependente da sua religião, a gente não quer converter ninguém a nada aqui. Claro que a gente sempre fala mais do Espiritismo, que é a nossa religião, né? Mas aqui tem espaço para o amor. Então, seja sempre bem-vindo, viu? Hoje não é estrelinha. Hoje é uma música nova, que eu nunca cantei. Uma música linda, 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 né? Chamada Onde a Fé Pode Tocar. Então, durante essa canção, eu peço para que vocês se conectem com seus entes queridos e que a fé possa tocá-los, né? Então, vamos lá, meus queridos. Sejam muito bem-vindos, viu? Os que estão vindo aqui hoje pela primeira vez. Recebam o carinho do nosso barquinho. Vamos lá? Então, todo mundo de olho fechado. Vamos agradecer primeiramente a Jesus, a espiritualidade, a amiga, Nossa Mãe Maria Santíssima. A oportunidade de, uma vez mais, podermos navegar juntos. Independente da forma como você chega aqui hoje, saiba que teu coração pode ser cuidado. Pode ser serenado de acordo com a necessidade. E o Médico Jesus identifique a tua necessidade. E nesse momento, Senhor, se for permitido, a gente gostaria de estabelecer uma conexão entre os dois planos, uma conexão gostosa, clara de saudade, sim, mas de gratidão e de certeza que os que se amam sempre se buscam. E durante essa canção, que a gente possa tocá-los, como ela diz, que a nossa fé possa tocar e a gente se sinta abraçado pelos nossos entes, que agora navegam em outros mares, mas também guiados pelo Senhor no leme. Como é o cheiro daí? O seu eu não esqueci Nessas horas da vontade De ligar Pra te ouvir saber Como você está Marcar um café Eu iria a pé Só pra te olhar Mais uma vez E abraçar Mais uma vez Eu te vejo em todo canto Todo olhar Onde tem amor Sei que você está E agora você Tudo que a fé Pode tocar Mais uma vez E abraçar Mais uma vez E agora você Tudo que a fé Pode tocar Como é o tempo aí Como é o tempo aí Aqui um tempo eu perdi Mas é sempre tempo de recomeçar É bonito ter Coragem pra sonhar Porque a gente Porque a gente é Tudo que a fé Pode tocar E abraçar Mais uma vez E abraçar Mais uma vez O que a gente é Tudo que a fé Pode tocar Que assim seja Tudo que a fé Pode tocar Que assim seja Que assim seja Nossa, essa música É muito forte, né gente E é engraçado O quanto que Que essa pequena fala, né A gente é O que a fé Pode tocar É tão real Que a gente é De fato O que a fé Pode tocar A gente se transforma Naquilo que a nossa fé Acredita E se você acredita Que nesse momento É possível Tocar O coração Daqueles que você ama Daqueles que não mais Tenham Aqui por perto Materialmente Por que não? Porque a gente É o que a fé Pode tocar E se a tua fé Crer nisso Então Abrace Receba Acolha Ame Estabeleza Sim Uma continuidade Entre as relações Os que se amam A gente ouvir Sobre isso Porque Às vezes a gente Não está no nosso Melhor momento Da vida E às vezes a gente Pensa assim Nossa Mas então Quer dizer que Eu só plantei Coisa ruim Porque ultimamente Eu não tenho Colhido tantas coisas Boas Sabe Eduardo? Calma Calma que a gente Vai refletir um pouco Mais com profundidade No dia de hoje E a gente Vai entender Que sim A colheita vem Mas que sim É sempre um tempo De um novo plantio Né? Então É isso meus queridos Eu vou pedir licença Né? Pra gente desligar Os comentários Aqui Pra gente poder Se concentrar Um pouquinho mais Né? E depois Eu volto A ligar Tá bom? Esteja conosco Nesse exato Instante Se entregue Inteiramente A essa lição De hoje Lembremos Né? Que neste momento Muitos amigos Espirituais Se você crer Né? No seu anjo Da guarda Muitos deles Aproveitam Esses minutos Aqui da live Pra de repente Soprar uma palavra Né? Pra de repente Trazer um conselho Um direcionamento Né? Pra nossa caminhada Então Vamos lá O tema De hoje Ele já começa Com o título Poético Já daria O estudo Da noite inteira Né? Olha só Você é o jardineiro Da sua vida Do livro Do nosso querido Irmãozinho Né? De Luca José Carlos De Luca Minutos com Chico Xavier E aí Diz assim A lição de hoje Você é o jardineiro Da sua vida Cada criatura Viverá Viverá daquilo Que cultiva Quem se oferece Diariamente A tristeza Nela se movimentará Quem enaltece A enfermidade Sofrer-lhe-á o dano Lízias Você já pensou Que é o jardineiro Da sua vida? Que colhemos Que colheremos As flores E os espinhos Que cultivamos Hoje? Que todas As emoções E sentimentos Cultivados Acabarão Germinando Na estrada De nossa vida? Queremos saber Do nosso futuro? Vejamos as sementes Que estamos jogando No nosso caminho De agora Ninguém Precisa ir A cartomantes Ou a divinhos Basta examinarmos A própria consciência E conferirmos Onde nossos passos Estão nos levando O que temos feito De bom? No que temos Nos omitido? Que excessos Nós estamos Nos permitindo? Que hábitos Nós temos cultivado? Não pergunte As cartas A respeito De seu futuro Pergunte A você mesmo Nossas células Se alimentam E se acostumam Com o teor De nossos pensamentos Habituais Assim surgem Os vícios De ordem física E moral Há os dependentes De álcool Há também Os dependentes De tristeza Há os que se viciam No fumo Há também Os que ficam Dependentes Da queixa Há os que se entregam Às drogas E há ainda Os que cultivam A maledicência Paremos, portanto De cultivar Os espinhos Que não queremos ver No jardim De nossas casas Plantemos Com palavras Sentimentos E ações Somente as sementes Que desejamos ver Florescer No nosso caminho Hoje 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 É o melhor dia Para começar A poda E a plantação Essa É a lição Que nos chega Do mundo espiritual Pela abençoada Mediunidade De Chico Xavier Sejamos Sejamos um bom jardineiro Portanto Porque no fundo Estaremos sempre cuidando De nosso próprio jardim Bonita, né? Bonita essa analogia Sobre a vida Ser um jardim E nós Os jardineiros dela E aí, gente Assim A gente já começa Refletindo sobre Esse título Você É o jardineiro Da sua vida Eu não sei Talvez alguém aqui Tenha a experiência De trabalhar De mexer com jardim Eu gosto muito Aqui em casa Sou eu que faço Meu jardim Adoro Mas A gente Quando pensa Na questão Do jardim A gente entende Que É preciso Que tenha Alguns requisitos Para a gente Ser um bom jardineiro Né? E quais Que a gente Poderia Elencar aqui Né? Um bom jardineiro Ele é Cuidadoso Cuidadoso Né? Ele tem a capacidade De zelar É um cultivo Caprichoso Ele sabe Que às vezes Uma raiz Ele sabe Que às vezes Uma poda No momento certo Tudo isso Faz diferença Faz diferença Na sua vida Então ele tem Cuidado Faz diferença No seu jardim Melhor dizendo O que mais? Um jardineiro Cuidadoso Caprichoso Ele tem Capacidade De lidar Com as adversidades Porque são Muitas as adversidades Que um jardim Pode enfrentar Por exemplo Um ataque De formiga Né? A gente Teve aqui Na minha casa A gente Atacou As formigas Atacaram Uma planta E aí Comeu Tudo As folhinhas Dela Né? E aí Assim A planta Nunca mais Foi a mesma Mas A gente Conseguiu Recuperar Né? E as formigas A gente teve Que dar um jeitinho Né? Que mais? Ele sabe Lidar com as adversidades Do clima Né? Ele sabe Lidar com Uma angeada Ele entende Se às vezes As folhas Secarem É preciso Que há uma poda Se às vezes Está com um fungo Ele entende Que é preciso Isolar aquela área Da planta Das demais Para não passar O que mais Que um jardineiro Caprichoso Tem? O conhecimento Das estações Não é verdade? Porque às vezes Você compra Uma planta E coloca No teu jardim E fala assim Mas essa planta Não floresce Essa planta Veio com problema Mas você planta Ela ali No outono Né? E ela só floresce No inverno Por exemplo Ou então Você planta E ela morre Porque não estava Na estação certa Do plantio Então um bom jardineiro Ele conhece As estações também E assim É na nossa vida Né? Antes da gente Começar a falar De qualquer coisa Temos que entender E ter o capricho Que um jardineiro Tem com o seu jardim Para a nossa vida Então ter o cuidado O que é o cuidado? Como é que a gente Tem cuidado Na nossa vida? É o cuidado De entender Por exemplo Qual é o tipo De solo Que eu devo Depositar As minhas sementes Se eu estou Estou bom Naquele dia Para fazer Um plantio Ou se há Tempo De colheita A capacidade De lidar Com as adversidades A gente enfrenta A gente enfrenta isso Sempre No jardim da vida Não é? É É engraçado Né? Esses dias Eu estava A Monique estava Falando para mim Né? Os pais dela Né? Meu sogro Minha sogra Pessoas que eu amo De coração Né? É... São pessoas que nunca tiveram Nada assim De saúde Né? E aí no final Do ano passado O meu sogro Teve um infarte Né? Eu comentei com vocês Ficou Mais de 20 dias Internado No UTI Sobreviveu Graças a um milagre A minha sogra Teve que fazer Uma cirurgia Seríssima Do coração Né? E Assim A Monique falou Para mim esses dias Né? Falou assim Nossa Edu É assim Eu sempre vi meus pais Meus pais são novos Né? Mas de repente Eu cheguei na casa deles E eu vi o meu pai Deitado na cama E eu vi a minha mãe Com baita de um corte Aqui Né? No peito Recuperando de uma cirurgia Do coração Então É engraçado Sabe gente? Associado a isso O Theo Chegando Né? Então É difícil Principalmente Para a mulher Ter que lidar Com essa questão emocional Então O medo Por um lado De perder os pais E a ânsia Da chegada De um filho Essas são as estações Da vida São as estações Da vida Que muitas das vezes Não dá Não dá tempo De durar Trinta dias Como é Né? Sessenta dias Uma estação Não Às vezes Ela dura Horas É inesperado Mas O bom jardineiro Entende E compreende Que independente Da diversidade Que a vida Nos convida É preciso Continuar O trabalho Não se pode Abandonar O jardim Diante Da diversidade É claro Que se cai Uma geada Forte no teu jardim Você não vai ficar Lá debaixo Da geada Enquanto ela Está caindo Mas depois É preciso Ter o capricho Dobrado De reparar O dano Que foi feito E assim É na nossa vida Porque Por pior Que seja A geada E a tempestade Sempre fica Uma semente Escondida E ela Sempre há De florir E sempre Há de brotar Não é verdade? Às vezes É engraçado Você ver Uma foto Aquele asfalto Aquela coisa Esses dias Eu fui para São Paulo E aí eu fiquei Observando A Marginal Tietê Infelizmente Sem tanta poluição A gente fica triste Mas eu Olhei lá no meio Da Marginal Tietê E senti uma garça Tão bonita Um esplendor E eu falo assim Olha só Como é que a natureza Ela resiste E às vezes Você vê uma plantinha Brotar no meio Do asfalto Nossa vida é assim Mesmo quando a gente Acha que Que não tem mais Para onde sair Não tem mais Para onde brotar É preciso Perseverar E entender Que sempre há De cultivar algo No nosso jardim O conhecimento Das estações Como é importante Conhecer as estações Da nossa vida Sabe por que Meus irmãos? Porque tem vezes Que não é época De florescer E a gente tem Que entender isso Eu não preciso Estar bem Todo dia Eu não preciso Estar na estação Do verão Da alegria Da felicidade Mas eu também Não preciso estar Na estação Da melancolia Sempre Nós somos sim Seres que vivemos Períodos sazonais O Moacir sempre falava A gente é igual um poste Você acende Aí tem aquela luz Não é engraçado? Não sei se isso acontece Na sua vida Mas tem vezes Você fala assim Não vai estar tudo tão bem Eu estou sabendo lidar Com os problemas As coisas Aí de repente Acontece uma coisinha A gente cai A vigilância Aí de repente A luzinha Começa a enfraquecer E enfraquecer E fica só o filamento Aí depois a gente Tem que recuperar de novo Né? Isso são as estações São as estações Da vida E o bom jardineiro Ele compreende Que a vida Ela não é feita De um inverno infinito Eu sei que talvez Você que está aí Do outro lado Está vivendo Um outono longo Onde tuas folhas Caíram Ou está vivendo Um inverno Que parece um inferno Né? Só que é frio É distante É isolado Mas acredita Nenhuma vida É feita De uma estação Ao som Mas a gente também Tem o poder De ajudar A mudar essas estações Né? Isso que a gente Vai falar um pouquinho Hoje Bom Então Começa aqui Cada criatura Viverá daquilo Que cultiva É real Quem se oferece Diariamente A tristeza Nela Se movimentará Então Se o teu cultivo No teu jardim O que você mais planta É a semente Da tristeza O que você vai colher? Hã? Não tem como Você colher Algo diferente Quem enaltece A enfermidade Sofrer-lhe-á o dano Entende? Quem enaltece A enfermidade Porque tem gente E a gente faz isso Né? Mas Que compete Não é? Compete Para saber Qual dor Que é maior O De Luca Brinca Um dia Ele falou assim Que tinha três Veinha conversando Né? Aí uma falou Para eu assim Nossa Mas eu estou Numa gastrite Aí a outra Falou assim Gastrite? Eu tenho uma úlcera Aí a outra Vem e falou Você é Mas a tua sangra Então a gente Vê Pessoas que parecem Que competem Para ver Qual que é A enfermidade Que é maior Enaltecendo Como se falassem Não Já que eu tenho Já que eu tenho Isso aqui Então Eu não preciso Fazer nada Da minha vida Porque eu sou doente E ninguém É doente No máximo Está Mas não é Um estado Permanente Certo? Às vezes Colheremos As flores E os espinhos Que cultivarmos Sempre Sempre Ó Como chama esse mundo Né? Eu sei que os amigos Que não são espíritas Não vão saber Mas quem é espírita Sabe Né? Isso É só para explicar O nosso mundo Meus irmãos Ele se chama Mundo de expiação E provas Expiar Significa Você Reparar Significa você Passar Pelas provações Que são consequências Daquilo que a gente Fez no passado Muitas vezes Ou no presente Mesmo Se eu faço Hoje Às vezes amanhã Eu já estou colhendo A consequência Às vezes no minuto Seguinte Eu já estou colhendo A consequência Por que que Deus Permite a expiação? É porque ele castiga Eduardo É igual o filho Que faz arte O pai vai lá E dá uma chinelada Não Deus não dá Chinelada em ninguém Deus é amor Né? Então ele permite A expiação Para que o nosso Espírito repare Muitas vezes Através Da vivência Do sofrimento Daquele que causamos Para que a gente Se coloque No lugar dele E aprenda A ter o desenvolvimento Da empatia Do olhar amoroso Do arrependimento Sincero E aí sim A expiação produtiva É quando eu modifico Meu espírito Em prol do amor Perdoando Né? Livrando a culpa Antes de começar Eu quero lembrar Eu quero lembrar Para vocês Uma história Uma história real Né? A gente Tem o caso De André Luiz Né? Que é um caso Muito conhecido Né? Pelos espíritas André Luiz Que foi um médico Né? Na terra E a gente Tem o caso Do pai De André Luiz Quando André Luiz Desencarna Que ele chega Na colônia espiritual Depois de passar Aquele tempo Numbral Ele encontra Com a mãe dele A mãe do André Luiz Eu já falei aqui Algumas vezes Era um espírito Gente De uma grandeza Né? Gigantesca E aí O que que acontece? Quando ele encontra Com a mãe Ele pergunta Pelo pai E o que a mãe Tinha de brilhante O pai tinha De sombra Né? Era uma pessoa Que não valorizava A esposa Era uma pessoa De muitas posses Uma pessoa Que vivia Em função Da matéria Era uma pessoa Que traia A esposa Ele não tinha uma Ele tinha duas Amantes Nem ligava Para os filhos Né? E aí Quando ele pergunta Mãe Cadê meu pai? E ela Triste Responde Seu pai Infelizmente Né? Ficou retido Nas zonas Umbralinas E aí Ele fala Mas com quem Que tá lá Com ele? Aí ela fala Assim Tá as duas Amantes dele Aí ele fala Assim Mas é bem feito É bem feito Ele sente isso Ele pensa isso E ela fala Assim Não Não é bem feito Eu tenho ido lá Visitá-los Eu tenho ido lá Orar por ele Tentar ajudá-lo Embora ele não Me perceba Porque a disparidade Da frequência É muito alta Mas eu tenho Orado por ele Pelas amantes Né? Porque é só Através do poder Da oração E do amor Que a gente vai Transformar Filho E André Luiz Fica bravo Não Que isso Mãe Ele te traía Que isso Mãe Ele te enganou A vida inteira Você ainda vai lá Orar por ele Você ainda vai lá Orar pelas amantes dele Só que ele descobre Que a mãe dele Não parou A mãe dele Solicitou A espiritualidade Que numa próxima Encarnação Ela viesse Novamente Como esposa dele E que recebesse As duas amantes Como filhas Aí A gente Tudo bem Viu a grandeza Do espírito Nossa Que elevação Que moral Aí Você pode Você pode falar assim Ah mas Eduardo Mas que Poxa vida O cara vai lá Trai a mulher Fica casamante E ainda O bonitão Vai reencarnar Marido dela De novo Ter um anjo Em casa Cuidando dele Ele não vai Acar com as consequências Aí entra a expiação Claro que ele vai Acar com as consequências Porque Aqueles espíritos Que vibravam O teor do sexo Sem compromisso O teor da enganação Vai vir agora Como filha E Na adolescência Desperta Essa questão Da deseducação Sexual Nessas filhas E ele tem que Arcar Com esse tipo De De dificuldade De acho que Todo pai tem Né Imagina só O quanto é difícil Você ter que lidar Com Uma filha Adolescente Que tem Uma promiscuidade Sexual É muito difícil Muito difícil E ele tem que Arcar com essa Consequência Porque foi ele Que atraiu E incitou Aquele comportamento Então agora De algoz Ele vai ter Que corrigir Vai ser Pai Vai sofrer As consequências De uma filha Que sofre Um abuso Ou que tem Uma gravidez Indesejada Né Vai sofrer As consequências Disco Como pai E agora Vai ser educador Delas Então você vê Como que a lei De ação e reação Ela é perfeita Não é castigo É oportunidade De refazer Um sentimento Porque se ele Tinha um sentimento De atração Sexual Né Aquela coisa Do sexo Com as mulheres Com as amantes Agora Ele vai Redirecionar Essa energia E uma energia Que antes Era sexual Vai começar A ter que se transformar Numa energia De amor De afeto De cuidado E pra isso Ele vai Penar Penar Mas não Como castigo Entende? Mas como Alguém Que agora Entende Que o que fazemos Pro próximo Se é desamor Volta pra nós Igual Se é amor Volta pra nós Igual Se eu dificultei A vida do próximo Volta pra nós Igual Se eu facilitei A vida do próximo Volta pra nós Igual Certo? Mas vamos caminhar Que todas as emoções E sentimentos Cultivados Acabarão Germinando Na estrada De nossa vida Queremos saber Do nosso futuro Ah Mas quanta gente Que quer saber Do futuro Não é? Ah Eu vou Todo respeito Pelo amor de Deus Ah Mas eu vou Numa fulana Que lê O meu futuro E sabe O que vai ser Não gasta Seu dinheiro Com isso não Gasta Seu dinheiro No psicólogo E te ajuda A analisar Seu presente Seu passado E aí você mesmo Sabe como é Que vai ser Seu futuro Entende? Você mesmo Vai analisar Como é que são As suas atitudes E o que você Tem plantado E aí é É batata Literalmente Você plantou Batata Você vai colher Batata Não tem como Fugir disso E você Conhecendo A semente Você Tem a Possibilidade De escolher Onde E se Plantá-la Ou não Entende? Então às vezes Você fala Eu quero saber O meu futuro E não presta nem atenção No que eu estou Plantando no presente E que diferença Que vai fazer Você saber Do seu futuro? Que diferença Que vai fazer Não é sobre O futuro É sobre o que a gente Aprende até o futuro É sobre o que eu Aprendo no presente Então meus irmãos Com todo carinho Não vão atrás disso É igual O centro espírita Que trabalha Com regressão Eu vou abrir Sei que tem Alguns trabalhos Raríssimos Mas que são Importantes Mas tem tanta gente Que fala Eu queria saber Que eu sou na vida passada Pra que Meu Deus do céu Pra que gente Vamos pra frente O passado Eu vou te falar Você foi Um assassino Você foi Um estuprador Você foi Alguém que fez Mal pra alguém Eu fui Todos nós Fomos E o passado Já ficou Pra trás Diz a música Jornada O que não foi luz A gente refaz Simples assim Pra que eu quero saber O passado? Pra me culpar? Hã? Se o esquecimento É a benção E a oportunidade De refazer De refazer os laços Então Bola pra frente Certo? Não vamos chorar A semente plantada Vamos plantar A nova semente Vejamos Veja só Se eu só Se eu só Caminho Se eu só corro Eduardo Eduardo Eu trabalho Eu trabalho Mas eu sou disposto Pra trabalhar Eduardo Mas olha Eu tenho uma saúde De ferro Ó Eu sou o primeiro Na minha empresa Tenho uma disposição Pra estudar Ó Que bom Que bom Mas você Faz uso De tudo isso Pra alcançar o que? Qual é o teu objetivo Nessa vida? Qual é a tua direção? Porque não basta Você trabalhar Eu trabalho de sol A sol Acordo de manhãzinha E vou pro trabalho Ela é bom Mas qual é o seu objetivo? Ah não Meu objetivo é trabalhar Juntar dinheiro Mas espera Pra que? Pra que? Ah porque eu quero Ter um carro Assim Tudo bem Você quer ter Não tem problema Então você se imagina Dentro desse carro hoje Você lá na rua Andando com ele Como é que você olha Pras pessoas Que estão fora dele? Porque às vezes O meu sonho É minha perdição Não tô dizendo Que é O carro de todo mundo Mas Entende É igual estudar Pra um concurso público Eu passei por isso Às vezes você estuda Num concurso Pelo dinheiro E nem pensa Que você vai passar Sua vida Às vezes fazendo Algo que você odeia E que a vida Não é sobre a matéria Aí você vai trabalhar Com algo que você odeia Como é que você vai Atender a pessoa Do balcão? Do jeito que a gente Vê muito funcionário Público atendendo Super mal Porque não gosta Daquilo Foi atrás daquilo Por dinheiro Não tô generalizando Gente Pelo amor de Deus Mas foi atrás Daquilo por dinheiro E aí dificulta A encarnação Sabe por quê? Porque ele já sai De casa Falando assim Que porcaria Que eu tenho que Trabalhar naquele serviço Eu não gosto daquilo Mas no final do mês Eu preciso do dinheiro Entende Como a gente Dificulta Muitas vezes O processo De crescimento espiritual Porque eu não Analisei Lá na frente Como eu seria Então Vai varrer Uma rua Mas faz isso Com amor Faz isso Quando as pessoas Passam Bom dia Bom dia Eu tô limpando Aqui sua casa Vou deixar bonitinha Ou como um médico Que eu fui hoje Que coisa linda Aquele médico Que eu fui hoje Levar meu sogro Ele falou assim Ó Meu sogro Tadinho Ele falou assim Ó que Deus te abençoe E olha O senhor falou Não, não, não Ó Nós somos tudo igual O senhor tá vendo aqui Que eu nem uso branco É porque Tem gente que põe um branco E acha que é melhor Do que os outros Eu só estudei um pouquinho a mais Talvez Sou treinado numa coisa A mais do que o senhor Mas às vezes o senhor É treinado em outra coisa E sabe muito mais do que eu Sabe muito mais Sobre a vida do que eu Achei tão bonito aquilo Não é? No fim das contas Não é sobre isso A vida, gente Né? Plano de voo Plano de voo Vocês já viram? Não sei se você já teve Essa curiosidade, né? De buscar saber Sobre o plano de voo De uma aeronave Quando uma aeronave Vai voar No plano de voo Ela tem estabelecida Várias situações Que podem acontecer Durante aquele voo Então ela não tem combustível Só pra ir e voltar Ela tem combustível Caso precise fazer Um desvio da rota Um pouso de emergência Caso precise ficar circulando Até pousar Caso sofra um ataque Tudo tá No plano de voo Então nós na nossa vida Também temos que traçar Esse plano de voo Entendendo que as adversidades Podem surgir E capacitar a minha aeronave Que sou eu Pra lidar com todas as situações O combustível É a fé É a fé O voo É a vida Então fé Tem que estar sempre sobrando No nosso tanque Certeza de que Estou sendo direcionado Se aconteceu algum imprevisto Fé Coragem A rota está traçada O plano foi feito Eu não estou sozinho Né? Que excessos Nós estamos nos permitindo Olha só Que excessos Nós estamos nos permitindo A gente às vezes Se permite um excesso Ou outro E tudo bem gente Nós não estamos aqui Pra falar assim Não, eu tenho que ser O Chico Xavier Do dia pra noite Eu tenho que ser Francisco de Assis Tenho que ser como Maria Calma Temos um longo percurso Pela frente Né? Permitir uma coisinha ou outra De vez em quando Tudo bem Não, eu vou me perdoar O que eu não posso É fazer com que aquilo Se torne rotineiro O que eu não posso É fazer com que aquilo Aconteça sem ser notado Isso eu não posso Eu tenho que estar Sempre observando E às vezes Voltando a falar Sobre a questão De direcionamento Da vida Às vezes A gente se permite Alguns excessos Diante do tédio Da falta de propósito Da vida E aí a gente busca Uma palavrinha Que se chama Microrecompensa Sabe o que é Microrecompensa? Microrecompensa É quando Por exemplo Eu passo Duas horas rolando Aquela telinha Do Instagram Pra ver que Cada um Tá publicando Aí eu saio Do Instagram Vou pro WhatsApp Ver se tem mensagem Pra mim Aí sai do WhatsApp Eu entro no YouTube Aí sai do YouTube Volto pro Instagram Ver se tem mensagem E faz esse ciclo E esse ciclo Se chama Um ciclo de microrecompensas Que às vezes Alguém manda uma mensagem Eu tenho um pequeno surto De alegria Ai que coisa boa Mas dura pouco Havia um vídeo Que eu gosto Que o algaritmo Sabe né O que a gente gosta Ele joga Ai que coisa boa Mas dura pouco E aí você passa Era pra passar meia hora Você passou três horas Naquele ciclo E aí quando termina Vem uma sensação de culpa Fala Nossa senhora Tinha que fazer isso Tinha que fazer aquilo Tinha que fazer aquilo Outro Fiz nada Enrolei aqui nesse negócio Atrás das microrecompensas Porque microrecompensas Não satisfaz E aí É onde a gente tem que ter A humildade De olhar pro nosso plano de voo E falar assim Não Tá me fazendo mal Tá me fazendo mal Eu preciso entender Que eu não posso mais ficar Em rede social Esse tanto de tempo Então Ou eu vou Desligar o wi-fi Lá de casa Ou eu vou instalar Um programinha Que só permite Eu acessar o Instagram Meia hora por dia Vou fazer alguma coisa Pra parar de me auto-sabotar É difícil fazer isso Gente Tô falando de experiência própria Tá Gosto muito de joguinho Eu Eduardo Adoro joguinho Gosto muito de jogar Dama Por exemplo Só que eu percebi Que Às vezes O joguinho Tava me atrapalhando Às vezes Eu podia dormir Principalmente agora Que a gente conta Cada minuto de sono Depois que a gente vira pai Aí às vezes Eu ficava no joguinho Lá Dez, vinte Minutos Aí eu falei assim Gente, mas peraí Isso aqui não tá me somando Em nada Tô perdendo noite de sono Não Vou desinstalar Esse negócio Desinstalei E sabe gente No começo é difícil Quando a gente faz A gente sente falta Dessas micro recompensas Mas às vezes O tempo que eu Gastava naquilo ali Eu tô Olhando o Theo Dormir Tô me conectando A ele Às vezes eu tô Me conectando A minha esposa Às vezes eu tô Lendo um livro Fazendo uma prece E é isso Sabe É ter amor Pelo nosso jardim É saber Escolher Né O melhor cultivo O melhor plantio A melhor atitude Ser um bom jardineiro Responsável Porque às vezes O problema não tá Na erva daninha Que me roda Tá na minha própria planta Né Então podar essas coisas Da nossa vida É importante também Né O que mais Não pergunte As cartas A respeito Do seu futuro Pergunte A você mesmo Nossas células Se alimentam E se acostumam Com o teor De nossos pensamentos Habituais Assim surgem Os vícios De ordem física E moral E aqui Por favor Presta muita atenção Porque às vezes A gente acha Que a gente só tem Vício físico Cigarro Bebida Comida Não A gente também Se vicia em emoções Por incrível que pareça Se vicia em sentimentos Porque às vezes Eles permitem algo Quer ver só Há os dependentes De álcool Mas há também Os dependentes De tristeza Como assim Eduardo Agora eu não tô entendendo Como é que alguém É dependente De tristeza A pessoa gosta De sentir tristeza Inconscientemente Gosta Como assim Como que alguém Gosta de sentir tristeza É porque a tristeza Ela é um ótimo Esconderijo Um ótimo Esconderijo Já percebeu Como ninguém exige Nada de quem Tá triste Já percebeu Ah mas é Ó Fulano Vou fazer uma festa Fulano vai levar isso Fulano vai levar aquilo Cicano vai levar aquilo E Chico Ah não Mexe com ele não Ai coitado Ele tá triste Ah ele é depressivo Mexe com ele não Deixa ele pra lá Gente pelo amor de Deus Tô respeitando isso Tá Mas tô dizendo Mas tô dizendo que muitas vezes A minha tristeza É um esconderijo É um esconderijo Que me permite Ficar lá E não mudar Porque ninguém exige transformação E mudança De quem é triste Muitas vezes Então eu tenho que ter humildade E falar assim Caramba Eduardo Eu nunca tinha pensado Por esse lado Às vezes eu tô triste aqui Mas é uma fuga É uma fuga Eu me escondo Atrás da tristeza Atrás das minhas lágrimas Ninguém me pede Que seja outra pessoa Nem eu mesmo Entende? Há os que viciam No fumo Mas há também Os dependentes Da queixa Mas que vício triste É o tal da queixa Né? Aquela pessoa que reclama De tudo na vida Reclama de tudo na vida Porque O governo é isso Porque as pessoas São isso Porque a minha família É desse jeito Tudo culpado Tudo culpado A culpa é de todo mundo Sem citar nada político Pelo amor de Deus Eu tô estafado Desse assunto Questão dos índios E anomanes Né? A gente teve Uma publicação Eu tava vendo No Instagram Do Alok Ele não falou nada De nada Nada partidário Só colocou A situação lá E sem entrar no mérito Se foi fulano de tal O ciclano de tal Acho que o problema Do desrespeito dos índios Começou Quando a gente descobriu o Brasil Aí já começou Mas sabe uma coisa Que me entristeceu Machucou meu coração Porque ele colocou A reportagem Com a pretensão De que as pessoas Auxiliassem Arrecadar fundos E de cem comentários Noventa e nove Era falando assim Essa é culpa Do governo atual Essa é culpa Do governo anterior Essa é culpa Do outro E tinha um comentário Falando assim Como eu posso ajudar? Entende meus irmãos É culpa do fulano É culpa do ciclano Não tô falando Pra não sair impune Mas às vezes a gente Fica preso Na culpabilização Pra tirar o nosso Não, mas é culpa do outro Não tem nada a ver com isso Claro que tem Eu posso fazer um movimento Pelo menos um movimento De não incitação Ao ódio Porque eu já falei Aqui uma vez As ideias Podem se computar Por as pessoas Nunca Não é odiando Um governante Que eu vou salvar Índio É respeitando É ensinando Meu filho Sobre o respeito Pelos povos originários Entende? É um movimento De respeito Porque se as pessoas Respeitassem E se ela me vê Desrespeitando Qual que é a diferença De eu desrespeitar Um índio E desrespeitar Um governante Tem diferença nenhuma Os dois são seres humanos Então É novamente a ideia Da lei de ação E reação Vamos plantar amor Lá na frente A gente colhe Faz um movimento Favorável pra isso Mas deixa o ódio De lado Quero que mude Quero Então o que eu posso Fazer pra mudar Certo? Há os que se entregam Às drogas E há ainda Os que cultivam A maledicência É verdade O vício Da maledicência Ele é um vício Danado Porque ele é Igual a pessoa Que fala assim Ah, mas eu fumo Um cigarro só Ah, mas eu bebo Só socialmente Ah, mas eu só falo Um pouquinho mal Da pessoa Mas eu falo Que a maledicência É um vício Trampolim Porque às vezes Vocês lembram Que eu falei assim Pra vocês Ó A gente oscila Tem hora que a gente É um poste luminoso Aí de repente A gente começa A perder essa luz Começa a perder essa luz Muitas vezes O desequilíbrio É causado Pela maledicência Porque ela não é Assim uma coisa Tão grave Assim, né Mas Ela começa Né De uma forma sorrateira A nos tirar do equilíbrio A nos tirar da conexão Então é um comentário Maldoso Que você vai fazer Sobre uma pessoa E falar mal das pessoas É muito gostoso Né Psicologicamente falando Emocionalmente falando É gostoso Porque a gente valida Né A nossa opinião Valida o nosso ego Porque fulano É isso É isso Não é É É isso mesmo E o nosso ego Adora Ser adulado Ser reafirmado Né Mas por outro lado A gente entra Em profundo desequilíbrio Espiritual Então Vamos nos olhar Para esse visto Da maledicência Vê meus irmãos Tomemos cuidado Com isso Paremos Portanto De cultivar Os espinhos Que não queremos ver No jardim Da nossa casa Plantemos Com palavras Sentimentos E ações Somente as sementes Que desejamos ver florescer Em nosso caminho Agora atenção Ó Hoje Hoje É o melhor dia Para começar a poda E a plantação Tá vendo? A poda Então O que que te impede De ter um jardim Florido Você identificou Durante a nossa fala Se você teve Humildade E soube O que que tá te impedindo Vai lá e Poda Hoje É hoje Irmão É hoje Minha irmã Não é amanhã Não Entende? Porque A palavrinha chave Da nossa vida É a intenção Então se você desencarna Amanhã E você teve Intenção De abandonar Um vício Mérito pra você Conquista do teu Espírito Certo? Hoje A plantação A caridade A semente Da caridade Não é fácil De plantar Gente Não pensem Que o Eduardo Vai lá E faz caridade Ai que gostoso Hoje eu tenho que levantar E tenho que levantar Domingo Sete horas da manhã Pra fazer sopa Que delícia Ou eu tenho que visitar Um doente Nossa que legal Não O Eduardo Ainda é muito imperfeito E muitas das vezes Eu sinto a preguiça Muitas das vezes Eu não tenho a vontade Mas quando eu vou Que eu tô lá E busco ajudar E busco abraçar Eu sou triplamente Ajudado E abraçado E a caridade Me cura E me resgata Pra minha melhor versão Então É amor Meus irmãos Aqui a camiseta Caridade É amor em movimento É amor em ação Agir não é fácil Não é fácil É muito mais gostoso A gente ficar sentado Sem fazer nada Só que o fluxo da vida O adubo Pra gente ter um jardim lindo Chama-se caridade Caridade Não por acaso Esse cara aqui Falou que fora dela Não haveria salvação Por quê? Porque ele conhece Ele é o jardineiro do universo Ele conhece cada jardim Conhece cada planta Entende? Então confia Essa é a lição Que nos chega do mundo espiritual Pela abençoada mediunidade de Chico Sejamos um bom jardineiro Portanto Porque no fundo Estaremos sempre cuidando Do nosso próprio jardim Lindo, né? E antes da gente encerrar Eu quero te dizer uma coisa Às vezes O seu jardim Não tá assim tão bonito hoje Às vezes a sua semente Eu falo que a gente tem Quatro sementes principais É a semente do relacionamento É a semente do trabalho É a semente de Deus É a semente da família Às vezes Às vezes a gente não tá com um jardim tão bonito Na família Sabe? Às vezes num relacionamento Às vezes a nossa relação com Deus Tá um pouco conturbada Aconteceu algo ruim E eu dei uma brigada com Ele Mas sabe? Deus valoriza Muito mais O esforço do jardineiro Do que a beleza das flores Então Quero te dizer uma coisa Se você já teve a oportunidade De ir na roça Por exemplo A minha família É muito Teve muito contato com a área rural A minha avózinha Hoje tem quase 90 E até hoje ela capina E um dia observando a enxada dela Eu observei Que a enxada dela É lisinha Lisinha Que parece que fez botox O cabo da enxada É a cor mais linda Mas por que que ela é lisa? Porque todo dia Que ela vai lá Ela suja Ela vai lá e lava Aí quando ela lava Ela passa a mão Pelo cabo da enxada E vai tirando a aspereza Da enxada E a enxada corta Que é uma beleza Bem cabeada O que que significa isso? Enxada que trabalha Tá sempre bonita Tá sempre afiada Pronta pra cultivar Agora você já viu Uma enxada que fica encostada? Em um mês Em dois meses Ela apodrece o cabo Ela solta A parte que corta Porque nós não fomos feitos Pra ficar parada Nós fomos feitos Para o trabalho Então Lei de retorno Lei de ação e reação Tem que andar de mãos dadas Com a lei de trabalho Certo? Aprenda a se dar Uma ocupação útil E aí? Como é que tá A tua enxada? E é isso Meus queridos Né? Essa nossa Conversa de hoje Eu espero Que tenhamos Trazido muitas Reflexões Boas Sempre analisando Com humildade Viu gente? Humildade Tudo que eu falo Serve primeiro pra mim Não tô aqui De ser professor De ninguém Mas É pra gente Refletir Sobre o nosso jardim Eu tenho certeza Né? Que hoje a gente Olhou pra ele De uma forma diferente Que hoje a gente De repente Já se inspirou Pra fazer uma poda aqui Uma poda ali Pra olhar e falar assim Aqui tá precisando De mais terco Aqui tá precisando De mais atenção Tem uma erva daninha Querendo entrar ali No meu jardim da família Preciso tirar E acima de tudo Preciso adubar Com a qualidade Né? Adubo demais Né? Nunca é Nunca é demais Né? E é isso Meus queridos Obrigado pela companhia De vocês Espero que Tenha feito bem Vamos fazer uma prece De encerramento Meus irmãos Põe uma aguinha aí Do seu lado Tá? Põe uma aguinha Que nós vamos pedir Nesse instante da prece Pra que a espiritualidade Amiga Quem você acredita Tá? Se você não é espírito Você fala Eu quero pedir pra Jesus Pra Maria Pra colocar um remedinho Nessa água Se às vezes eu tô um pouco Nervoso Essa semana Se às vezes eu tô precisando De um equilíbrio Ou de coragem Pra cuidar do meu jardim Que vão colocar um remedinho Nessa água E tudo vai ficar melhor Certo? Vamos fazer uma prece? Então vamos lá Obrigado Senhor Jesus Pela oportunidade da caminhada Obrigado Senhor Pela Tua bênção Pela Tua paz Abençoa e ilumina Cada um que aqui está Que a gente tenha A sabedoria De cuidar do jardim E de sermos bons jardineiros Na nossa vida Afim de que a gente Colha as melhores flores Que eu sou capaz De cultivar Sem se preocupar Com o jardim do outro Mas apenas Focado no meu Naquilo que eu dou conta De fazer Sejamos bons jardineiros Obrigado Senhor Que assim seja Quando estou só Sentindo-me Cansado Preocupações Perturbam O meu coração Então me acalmo Espero em silêncio Jesus chegar E sentar-se junto a mim Neste momento Tudo se transforma Me sinto forte Ao lado desta luz É tanto amor Consolo E esperança Então me rendo Aos braços de Jesus Ele me leva Me leva sobre As montanhas Me faz andar Sobre mares Tempestades Estou seguro Não vou Desistir Jesus me ama Mais do que eu posso Eu posso crer Jesus te ama Mais do que Você pode Crer E assim seja Meus queridos Antes da gente Encerrar Com a nossa live De hoje Tenho só um recadinho Peço pra você Não sair É um recado Muito importante Estamos voltando Estamos voltando Com o projeto Menino Barçanufo Né Agora em fevereiro E Pra quem não conhece Depois acessa lá Menino Barçanufo Tá Hoje nós estamos Com o projeto Com 65 crianças E adolescentes E O projeto oferece Entre outras coisas Não só a parte Da educação moral Da construção De um ser humano De bem A partir de uma criança De 3 anos Mas também Um auxílio psicológico Médico Odontológico Psicopedagógico Um auxílio alimentício Enfim Muitas Muitas oportunidades Qual que é o nosso objetivo? Pegar a criancinha Pequenininha Transformar ela Num ser humano De bem E lá na frente Quando ela se tornar adolescente Conseguir um emprego Mercado de trabalho Então a gente já tem parceria Com o SESI Com o SENAC Com muitas empresas Daqui da nossa cidade Né Bom Tudo isso Custa dinheiro Né E muito dinheiro Pra vocês terem uma ideia Em dezembro A gente teve um gasto De quase 12 mil reais Então é muita coisa E a gente sinceramente Eu não sei É Deus que ajuda E vocês que ajudam Manter esse projeto Né Então O que eu queria dizer Pra vocês Nós lançamos agora Uma campanha Uma campanha não Uma ação Chama-se Apadrim Um futuro Então Pra aqueles que quiserem Né Logo após a live Vai estar lá nos stories Né O número de contato De whatsapp Né É 16 169 92090526 Certo 169 92090526 Se você quiser Apadrinhar Uma criança Com o valor De 50 reais Mensais Ou 100 reais Mensais Manda uma mensagem Neste número De whatsapp E diz Eu quero apadrinhar Lá nós vamos Criar um grupo Onde somente Os administradores Vão falar Fica tranquilo Né E nesse grupo Nós vamos passando Pra vocês O trabalho que é feito E nós vamos também Possibilitar a vocês Essa doação mensal Através de Pix E ter o acesso 100% transparente A tudo que é feito Dentro do projeto Certo Se você quer ajudar Uma causa Que realmente Vai fazer a diferença Na vida de uma criança Confia no nosso trabalho Né E desde já Ajudou Você tem as portas Abertas Pra visitar Quando você quiser Pra ver que o trabalho É feito Né Pra ver como que é Depois a gente passa Os maiores detalhamentos Lá pra aqueles Que quiserem ajudar Tá bom Um beijo No seu coração O telefone Pediu pra Pra repetir Aí É 16 9 9 2 0 9 0 5 26 Eu vou colocar Nos stories Tá Assim que encerrar A live Eu coloco lá Nos stories Tá bom Um beijo Na sua alma Obrigado Tenha uma semana Abençoada E até semana que vem Tchau 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 Tchau